Rodô, ação A gente tem espaço agora na câmera A gente não vai perder o que a gente acabou de fazer agora, eu posso falar mesmo Olá, estranho Deixa eu me avisa mais um review de filme E hoje eu review sem barba Porque no vídeo passado a barba foi cortada Então é natural que agora não tenha a mesma barba que tinha quando foi feito o outro vídeo Não é mesmo? Mas hoje, galera, eu vou falar do filme Rampage Que estreia no cinema essa semana E tem a pedra, né? Também conhecido como The Rock Bom, galera, o filme é uma loucura É bem o que a gente tava pensando que ia ser quando a gente viu o trailer, entendeu? Até porque é um filme com o The Rock, né? Filme com o The Rock a gente sabe como é que é A gente não espera muito A gente espera só ele tipo Sabe? Com aquele olhar dramático dele que ele tá assim É isso que ele faz Eu acho que inclusive o roteiro dele tem algumas frases que são assim Fazer aquela cara E depois só faz repeat por muito tempo É basicamente o que eu acho quando ele tá ali atuando Mas vamos falar do filme O filme se trata, guys De uma empresa que tá fazendo enhancements em animais Você percebeu? Eu falei enhancements Em duas vezes Porque a gente perdeu a primeira Porque a gente esqueceu de formatar o SST E a gente é burro pra caralho Mas enfim Essa empresa tá fazendo enhancements em animais O que que é isso? É tipo aprimoramento Eles estão tentando criar uma arma biológica Basicamente o que a gente viu Aonde? No Jurassic World É isso? É o World, né? O último, né? O World Vai sair o 2 agora Isso Porque eles fizeram um dinossauro tipo mega zica Então é basicamente a mesma coisa Uma empresa tá fazendo isso Elas pegaram tipo Estão editando o DNA Entendeu? Porque é uma coisa que Aparentemente Tá na moda Você vai lá e edita o DNA Coloca tipo Regendo o animalzinho aqui Velocidade de tal animalzinho aqui Força de tal animalzinho aqui Só que assim Eles estão mexendo com esse troço E esse troço é muito perigoso Por razões óbvias Não é mesmo? Eles estão lidando com isso lá no espaço Pra ficar susto Só que o que acontece Um dos bichinhos que tomou esse troço Ele não vira tipo a tartaruga ninja Entendeu? Não vira tipo o Michelangelo Rafael O Donatello Não Ele vira tipo um rato muito velho e crazy Ele sobe Fica muito grande E destrói a porra toda E três Entendeu? Desse 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 Tomo Do Da fodelância Cai aqui na terra E basicamente infecta um gorila albino Porque tem que ser um gorila albino Que vocês viram no trailer Tem que ser um gorila albino Porque se for um gorila preto É quem? É o King Kong Entendeu? Então tem que ser albino Pra ser diferente Infecta também Um crocodilo Um alligator Um croc Sei lá Entendeu? Um jacarezão Ali Da família tradicional brasileira E um lobo Eu não preciso falar pra vocês mais O que acontece no filme Porque vocês já sabem A gente tá vivendo essa era A era do Pacific Rim Entendeu? A era do King Kong Do Kong gigante E efeitos especiais CGI com menos solto Entendeu? É claro que no início É aquela Ah meu Deus Oh O que é isso Que nós estamos tomando Meu Deus O que é isso Oh O que isso vai fazer Com os animaizinhos E eles começam a crescer E eles ficam putos E daí tem o governo Pesquisando E vendo se Que isso vai dar merda Você pega um animalzinho Que já tem um potencial Destrutivo Absurdo Tipo a Naná Porque a Naná ultimamente Tá on fire Aqui em casa Ela já destruiu Três chinelos meus Três mano Três Ela comeu três chinelos Ela já destruiu Quatro livros Já comeu óculos da Camila Tipo assim A Naná tá on fire Tipo a Naná Então assim Quando você pega um animal Que tem um potencial Destrutivo E se dá pra ele Um tomo pra ele Ficar tipo Fodelão É óbvio que vai dar merda Né Desses bichos Eles tipo ficam gigantes E eles começam a tipo Foder Com a porra toda Eles começam a destruir tudo E você vai ver Aqueles prédios Caindo Explosão E perseguições Não é novo Não é novo A única coisa É que eles colocam ali Um cientista Que ele criou o George Que é esse gorilão albino Entendeu Que é o The Rock Interpretado pela pedra Não é mesmo E ele cuida Do George Quando o George Entra nesse frenesi Da droga E fica muito Very crazy Grande Não sei o que Eu não preciso falar Pra vocês Que assim Dado certo momento Acontece uma coisa Que invalida O que eu acabei de falar Porque o filme Precisa ter um final feliz Não é mesmo E se você ver A capa do filme Você vê o que Você vê a pedra Junto com Um gorila Albino Gigante É isso que a gente Tá vendo Que está lá Então é Eu não quero dar spoiler Aqui Mas meio que você já sabe A vida ela é assim Ah nós somos Os melhores amigos Ah tomou uma droga Fica muito louco De repente Tá vamos Né Salva É meio que isso Eu não tenho mais Muita coisa pra falar Do filme Porque o filme Ele é isso É com explosão Tchacabum Animaizinhos Que tem poder Que meio que muta Entendeu Tipo o lobo Tem uma cauda De porco espinho Entendeu O jacaré Ele sei lá Vira um dinossauro Muito louco Com guelras E Bom guys Esse foi o review Do filme Rampage Que estreia aí Eu acho que é essa semana Tá Esse vídeo está saindo Exatamente na hora Que o embargo Permitiu Que ele saísse Então Warner não processa nós Guys Muito obrigado Por ter assistido O vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos Que gostam de cinema E vamos torcer Pra Naná Nunca tomar esse troço Que senão Meio que a minha casa Vai ser destruída Fechou? Guys Um grande abraço Pra vocês Desenrola Eu acho que de fato Esse era o único canto Que a gente não tinha gravado Eu acho 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 que a gente não tinha gravado